Esse negócio de enxaqueca, eu não sei se vocês já estudaram, viram alguma coisa, teria alguma origem? São muitas causas possíveis, pode ser, tem enxaqueca que começa no fígado, o cara dá repercussão, outras podem se acumular de energia na cabeça, tem causas desde física até psíquico e energética, em cada caso não dá para dar uma resposta só não, mas para você ali, a natureza te ajuda muito nisso. Todo dia vocês fazem o programa aqui? Não, então dia sim, dia não. Então, a gente até segura a onda para só ao vivo, tem a parte de imagem. Esse ritmo não é fácil, vocês estão levando. Porque não é só edição de cortes. Ah, tem tudo. Tem tudo. Tamb, não sei o que, câmera. Vocês estavam fazendo três por semana, né, era médio? A gente chegou a fazer quatro. Quatro. Teve semana que a gente fez todo dia. Dá para fazer todo dia, mas a gente não aguenta. A gente não aguenta. Eu dou palestra quase todo dia. É muito. Quer dizer, eu escalona-se, por exemplo, de domingo eu não dou palestra nunca, porque sexta eu pego quase 200 pessoas nas palestras abertas, sábado, curso, domingo eu preciso descansar, e segunda eu tiro para mim também, domingo eu tiro para descansar o corpo, segunda e segunda para ir no banco, mercado. Então, domingo e segunda eu reservo para mim, de terça a sábado, se eu pegar domingo e segunda, eu vou desgastar igual vocês estão falando. Então, eu descobri qual era o meu limite, o meu ritmo. Então, dá uma olhada nisso, equilibra mais. Eu trabalho também, né? Então, eu chego em casa, eu gravo todo dia, tento o máximo possível, até essa coisa de interação com o público, a rede social, gente mandando e-mail e tal, eu vou lá, faço a minha parte e tiro até essa obrigatoriedade, porque de repente você tem condição de responder sem e-mails e tal, isso também é uma forma de... de desgaste, que eu também não consigo responder e-mail, Instagram, é muita gente, né? E fora que eu já tenho as perguntas dos meus alunos de terça a sábado, quando eu entro na internet, não quero responder, mas sem, não dá. Tem gente que fica danada, mas eu não posso fazer nada. Saulo também não tem essa condição de responder, e vocês também, você não tem como responder tudo que é mensagem que chega. O estresse de comentário às vezes também, tem que saber lidar com o público, né? O público, você tem aquele público, as duas coisas são perigosas, o elogio, a crítica, que às vezes ela vem em forma pesada, que o cara fala uma verdade, mas batendo. Esse tipo de situação também leva ao estresse, pode levar até a dor de cabeça, a quantidade de informação gerada, e como você está processando, às vezes eu não olho o comentário. Eu faço o negócio, eu viro as costas e vou seguir. Você imagina a experiência que eu tenho esses anos todos, por exemplo, com o lance de assédio, que eu estou, pô, direto, você publica uma... aí entra alguém e fala assim, eu acho que você está errado, um garoto de 15 anos, cara, porra, não tem a metade da experiência que você tem, porra, ele é que está falando besteira, não é você, eu discordo de você, é assim, então esse tipo de coisa, eu nem olho, mas não é por arrogância, não tem sentido agora, se chegar alguém e falar, olha, isso pode ser de outra maneira assim, eu vou escutar, a gente tem que estar aberto, mas boa parte das críticas não é crítica, é porrada que a pessoa dá por causa do ego dela, não concordou com o troço, sendo que ela não trabalhou nem metade do tempo que você fez na vida disso. Seis meses atrás, você não tinha essa exposição, o guru tinha mais, mas também uma cena diferente, o foco é diferente. É outro foco. De repente, seis meses depois, você tem um foco de muita gente em cima de vocês, o processo em cima disso, e ainda sobre um assunto espiritual, quer dizer, leva a autoconscientização e tal, isso também tem uma correlação de energia muito forte, muito dificilmente não está correlacionada desse também. Então, é importante fazer um trabalho bem feito para conseguir desvincular, até pelo menos psicologicamente, dessa massa magnética que chega o tempo inteiro em cima. Como você falou, num simples enquete você teve 8 mil respostas. Então, é muita energia em cima também. Esse desvínculo, essa forma de sair um pouco é importante, é um posicionamento que você precisa fazer, talvez. Eu queria até aproveitar, então, já que a gente não falou quase nada de projeção astral, eu queria que vocês colocassem a visão de vocês, né, de um assunto que eu tenho pensado muito, porque eu tive uma segunda projeção, foi bem interessante, mas o que eu queria entender? Eu tenho minhas próprias teorias. Por que que a projeção astral, ela é mais real, ou aparenta ser mais real do que essa vida real? Que é aquele corpo. Vamos lá, Sal. Ah, porque o corpo físico, eu costumo chamar de rivotril da alma. Ele dá uma acalmada no próximo. Muitas vezes você não consegue concentrar o seu corpo. Isso não acontece no astral. Quando você sai do corpo com lucidez, o nível de... É isso que me motiva, inclusive. É o nível de lucidez de centro, de inteligência tão grande que eu falo, meu Deus do céu. Aí você volta pra... Quantas vezes eu volto de uma experiência absolutamente incrível, entro no corpo e some tudo. Dá aquele afunilamento que eu falo... Parece que a pessoa me conheceu na hora que entrou no corpo. Volta, que eu fico assim na carne pra ver se volta. Não vai. Então, porque nós, na nossa capacidade normal, espiritual, somos mais conscientes e mais soltos lá, justamente porque você tá usando um corpo. O exemplo que o Wagner dá sempre, quando você usa um escafandro e entra na água, você fica lento, você tem uma visão limitada, você... E se você sai do escafandro, você fala, meu Deus, por que eu sou mais lúcido aqui do que no escafandro? Imagine a mesma exemplo de forma potencializada com a questão astral. O André Luiz, na série nossa, ela se chamava de escafandro carnal. Exato. Era um termo que usava. Cara, isso aqui é tão pesado que você tem um negócio de carne subindo e descendo aqui com o ar dentro. É impossível. Uma das maiores prisões que a gente tem aqui no corpo é a respiração. Além da gravidade achatar a gente no solo, veja, ó... A gente só nota isso quando tá gripado com a dificuldade respiratória. Mas desde que a gente nasceu até o último dia, isso aqui é um fôlei, cara. Você sai do líquido amniótico lá, começa a usar. Uma das primeiras coisas que você nota, tanto na hora da saída, quanto na hora do encaixe, é o peso da respiração, cara. Teve uma vez, era um feriado desses prolongado, que seria feriado na segunda-feira, então, eu com um grupo de amigos, marquei de ir pra Ubatuba. Então, a gente iria sábado de madrugada pra não pegar tráfego. E aí eu combinei com ele deles passarem 5 da manhã lá em casa pra gente sair cedo. Naquele dia, eu fiquei revisando um livro até 3 da manhã. Então, eu falei, eu tenho que dormir pelo menos 2 horas. A minha então namorada tava dormindo no quarto com a minha filha caçula. E aí, eu fui dormir 3 da manhã, botei o despertador pra 5 horas, 10 pras 5. Quando ele tocou, sabe quando você desperta assim, uma hora e pouco, você tá um zumbi, bêbado de sono? Aí, eu usei aquela técnica de procrastinação. Falei pra moça e pra minha filha, por favor, tomem banho antes de mim pra eu ter mais 10 minutos aqui, o quentinho. Elas foram tomar banho, eu virei de barriga pra baixo e bruxo e deitei com a cabeça do lado. Nesse dia, eu tava com uma rinite, cara. Muito forte e cansado. Simplesmente, fiquei paralisado de bruxos. E aí, eu me soltei, assim, a parte de cima, o tronco, pra cima, alguns centímetros, pra fora aqui, disseram que do umbigo pra baixo, tava preso. Tipo assim, eu me ergui assim, aí eu percebi o corpo roncando logo abaixo, parecia uma motosserra. E eu aqui, tranquilaço, lúcido. o seu corpo roncando alguma vez? Não. Aí, eu fiz o seguinte teste. Fui encaixando devagarzinho. Quando eu encaixava a cabeça, a cabeça astral, a primeira coisa que eu senti era a respiração. Aí eu puxava pra cá. Como é que pode? A analogia que eu faço. Sabe um equalizador, que você tá escutando música, você acerta os agudos, os graves e o médio, pro som ficar balanceado? Meu corpo era o grave, eu era o agudo. Então, quando eu encaixei, falei, agora eu sou um só no som da vida. Mas via claramente o peso que a respiração causa. E isso sem contar a gravidade por cima, tá? Quando a gente levanta pra ir de um lugar pra outro, se desloca espacialmente, nós estamos levantando x quilos. É levantamento de força. Eu costumo dizer que a Terra é uma academia e nós viemos levantar peso, cara, que é o corpo. E aí o que acontece? Você levanta o corpo, desloca pra lá e pra cá com o teu pensamento. Um dia você desencarna, sai, precisa de duas ou três pessoas fortes pra levantar o corpo que você levantou sozinho com a tua mente. Então, o que nós estamos desenvolvendo aqui? Malhação. Depois de passar uma vida levantando esse troço pra lá e pra cá, que é levantamento de peso, quando você desencarnar, tua força mental aumentou um milhão de vezes diante da encarnação. Eu costumo brincar, Saulo, depois que passou pela Terra, você encara a qualquer lugar. É, eu não tenho nada. Então, isso é uma academia pesadaça. Nós estamos levantando peso, cara. E essa diferença na saída do corpo, ela fica flagrante. E eu lembro, né, das minhas saídas, que eu, assim, eu sentia tudo com uma... com uma clareza muito... Exato. Eu conseguia, por exemplo, sentir o vento, parece que eu sentia atravessar o mundo. Exato. O filme com o Rob Williams, que é a moralinha da vida, a ideia de cores que você vê naquele filme é proporcional, realmente, às sensações emocionais, ao bate-papo. Eu converso com... A gente está conversando aqui, você precisa ouvir a minha voz. No astral, a conversa, se eu estivesse conversando só pra você ter ideia, não é só um vídeo, um áudio. Você está pegando todo o sistema mental do que eu estou falando e você está vendo em 360 graus, está sabendo o que eu estou falando. Então, até a forma de comunicação das mentes, ela é incrível fora do corpo. Você chega no ambiente, rapidamente você sabe o que está acontecendo porque você faz uma leitura mental de cada... Você escaneia tudo em um segundo. Então, não tem como comparar. A gente está limitado aqui. Aqui é um curso onde a gente usa um específico corpo, motivos específicos, com essa limitação, incluindo outras tantas como o esquecimento, a sensação de recomeço, às vezes nascer perto de pessoas que a gente não lembra, mas que são, às vezes, inimigos de vidas passadas. Se tudo está conectado à motivação dessa limitação física. E o Saulo pode confirmar isso também? Como ele falou desse lance rápido da mente, por exemplo, você está de frente com um mentor espiritual, alguém que você sabe que tem um nível melhor que você no atual momento que você está encaixado e ele está fora. Você faz uma pergunta mentalmente, Zé. Aí já... Antes que você termine a pergunta, a resposta já está na tua mente quase que instantânea, cara. Você já passou por isso várias vezes. Já, recentemente, eu tinha uma projeção com um preto velho sentado perto de um lago, assim, eu estava perto dele, mas eu estava quietinho, ele estava cortando uma raiz, falou, você quer perguntar alguma coisa? Ele já tinha lido minha mente toda. Aí eu falei, aí eu perguntei, aí ele respondeu, aí eu não gostei da resposta, porque era uma coisa de relacionamento e tal. O preto velho adora falar de coisa de relacionamento. Relacionamento. Aí ele falou, filho, você não perguntou? Foi, então... Claro, só para concluir, ele lê a mente da gente rapidamente. E você faz o mesmo também. Mas é que aí não existe tempo, não é? Porque, na verdade, as duas mentes são... A interação da reação da sua mente com a dele é a mesma. Você já começou... Às vezes você começa uma frase, você já sabe como vai terminar. Já sabe o que eu vou perguntar. Só no comecinho. A pessoa já pegou... O cara começa a falar que ele já pegou o contexto todo, assim, você não precisa retornar. Cara, você está falando de seres que estão equilibrados, porque os que estão mais atrasados até lá, pensam até mais lento do que a gente. É mais lento. Só conseguem ler aquilo que são para eles dentro do sistema de afinidade, assim. Eles não conseguem ver pensamentos. Por isso que muitas vezes eu costumo falar que quando você tem um plano, não fale. Um plano legal, fica quietinho. Você vê que é tão verdade que parece que quando você fala as coisas, tem sabotadores, né? Então, quando você tem um plano bacana, não fala. Porque espíritos mais desequilibrados, eles não costumam ouvir pensamentos positivos. É, eles estão muito ligados à coisa daqui. E aí 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 Obrigado.